Foi o ciúme, leia o artigo, não pela música Misericórdia. A maioria das músicas góflos nos irrita mesmo, com as frases feitas, versículos fora do contexto e heresias. Mas matar não é pra tanto triste, tirou as palavras da minha boca. Foi a obra do diabo sim, pois ele veio para matar e roubar e destruir. Isso já foi escrito em inventários. Filhão, quem veio para matar, roubar e destruir é o falso pastor, o mercenário João 10. Se você lê com calma, Jesus vem falando do falso pastor, não do diabo, mas desde as caras ficam domingo a domingo em cima de púlpites dizendo pastor, distorcendo a palavra, comercializando a fé, extorquindo e matando o povo espiritualmente, impedindo o povo de conhecer o evangelho de Cristo puro e simples. Jesus está falando de quem por trás dos falsos pastores? Vejo dois advogados do diabo aqui, que defendem seus atos. Pois quem se irrita com os louvores só pode ser influenciado por Satanás, então é simples. Não é simples, não gasta de cristão, é servo do diabo. Vocês são entredos, só entendem o que está escrito nos olhos da carne. Depende quem disse louvores, por maioria do gospel atua, não é louvor. Aliás, é um louvor, mas Deus sim ao homem. Começa o sabor de mel e seus semelhares. De onde você tirou música gospel do louvor? Música gospel é a mesma coisa que música circular. Ambas são comércio da indústria, da máscara. Quando você for a um shopping, você levará ambas ao lado, esperando pelos consumidores. Vamos ser honestos. Tem cantores gospel que cantam em glorificação própria. Não gosto de julgar, mas tem um agora matar. Tem que comer a cadeira lascada.